Oração para todas as noites, por um sono tranquilo na paz de Deus. Olá meu irmão, olá minha irmã, quero desejar-lhe uma boa noite. Eu quero convidá-los a fazer comigo essa oração antes de dormir, para que você possa ter um sono tranquilo na paz de Deus. Aliás, repita essa oração todas as noites e desfrute de um sono reparador, guardado pelo próprio Deus. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão abaixo do vídeo, vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho. Clique nele também para sempre ser avisado quando enviarmos novas orações. Não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo. Reflita ainda a passagem bíblica do livro de Salmos, o capítulo 4, o versículo 8. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Senhor, nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus, glorificado seja o Teu santo e bendito e poderoso nome. Terminamos mais um dia, Senhor. E sabemos que só chegamos aqui porque a Tua misericórdia esteve sobre nós. Sabemos, ó Deus, que elas foram a causa de não termos sido consumidos e que pela manhã bem cedo elas foram renovadas sobre nós. Senhor, sabemos que vencemos porque o Senhor nos guardou, nos livrou, nos protegeu, nos escondeu debaixo das Tuas asas. Nós estivemos em Ti, Senhor, amparados, ainda que não tenhamos percebido, notado, pensado nisso. Mas agora, Senhor, nós fazemos parar todas as coisas, toda a correria desse dia, todas as preocupações, ansiedades, inquietações. E nos rendemos a Ti, Deus, para Te agradecer por esse dia, para Te glorificar por ter chegado aqui, para bem dizer o Teu nome e para declarar, Senhor, que em paz nos deitaremos e dormiremos. Porque só o Senhor nos fazes habitar em segurança. Deus, nós declaramos que o dia de amanhã cuidará de Si e que a cada dia basta o Seu mal. E que assim como foi hoje, amanhã o Senhor renovará a Sua misericórdia. Então nós já entregamos o amanhã, Senhor, que nós não temos ainda em Tuas mãos, para o Senhor guardar, guiar, dirigir, abrir, fechar, instruir, orientar. E nós queremos repousar em paz e em segurança, Senhor. Livra-nos do medo, das ansiedades, das inquietações. Guarda-nos do terror noturno, da paralisia do sono, dos sonhos maus, da opressão maligna, do diabo que tenta nos oprimir com suas setas, seus demônios, enquanto estamos indefesos dormindo. Livra-nos da violência, da tragédia, da catástrofe, do tiroteio, da bala perdida, do assaltante, do roubador, da violência desse mundo. Guarda-nos do Senhor, de todo tipo e qualquer forma de malignidade, Senhor. Em saídas, em grandes avenidas, seja a nossa casa muito simples, ó Deus, ou talvez bem sofisticada. Nossa segurança não estará, meu Deus, nos alarmes, nos seguranças, nos vigilantes noturnos que pagamos. Porque se o Senhor não guardar em vão vigia a sentinela, ou se moramos perto do quartel da polícia, da delegacia, do quartel do exército, da marinha, da aeronáutica, não, Senhor. Ou se temos à nossa disposição serviçais, seguranças armados, preparados, não é nisso que reside a nossa segurança. Mas o nosso bem-estar, Senhor, está no Senhor. Não confiamos nos alarmes, nos muros altos, nas cercas elétricas. Talvez, Senhor, esses instrumentos, essas ferramentas estejam à nossa disposição e representem o nosso zelo, a nossa parte. Nós declaramos, ó Deus, que a nossa segurança está no Senhor e que só o Senhor pode nos dar um sono tranquilo, na Tua paz, sem nenhum mal-estar, sem nenhum mal súbito, sem nenhuma apneia, sem nenhum sufocamento, sem nenhuma opressão. Guarda-nos, ó Deus, de toda a doença mortal enquanto dormimos. Guarda-nos, ó Deus, guarda os nossos filhos, nossas filhas, nossos pais, nossos familiares, nossos amigos, nossos trabalhos, nossa igreja, nosso ministério. Dá-nos uma noite de sono tranquilo, reparador, profundo. Cria, Senhor, em nossos ambientes, ó Deus, onde moramos, habitamos, em nosso espírito e nossa mente, Deus. Uma condição para que o Teu Espírito Santo nos visite e nos dê sonhos do Teu coração. Sonhos através do qual o Senhor fala conosco. Oramos, ó Deus, para que haja paz e habitação em segurança. Que essa seja uma noite marcante e vitoriosa. E amanhã te glorificaremos uma vez mais. E assim será todos os dias da nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém, ó nosso Deus. Se você gostou dessa oração, compartilhe. Eu te espero no próximo vídeo para orarmos juntos novamente. Deus abençoe. Um grande abraço. Deus abençoe. 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 Legenda Adriana Zanotto